Muitos eleitores do Piauí irão votar em locais diferentes nessas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral fez algumas alterações nas zonas e sessões que afetaram 50 municípios do Estado e mais de 300 mil eleitores. Atualmente, o Estado do Piauí possui 82 zonas eleitorais. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, recentemente, 50 municípios piauienses passaram por redistribuição e mais de 300 mil eleitores foram atingidos com o resoneamento eleitoral. Nós tínhamos 98 zonas e passamos a ter 82 zonas, mas isso não gerará nenhum prejuízo para o eleitor. O eleitor continuará votando normalmente, provavelmente nos mesmos locais de votação que ele havia votado antes. O que poderá ocorrer é mudança no número da zona eleitoral e mudança no número da sessão eleitoral. Para o pleito deste ano, a Justiça Eleitoral realizou 170 alocações provisórias, que são as mudanças de locais de votação e mais de mil agregações, que é a situação na qual duas ou mais sessões são reunidas em um único local. Para as eleições deste ano, só em Teresina, por exemplo, 122 sessões foram agregadas e 37 alocadas. Essas arrumações, essas reorganizações que a Justiça Eleitoral faz é para adequar e criar uma situação de favorabilidade, de votação para o eleitor. De repente, nós colocamos 10 sessões eleitorais em determinado colégio. Agora, no ano de 2018, esse colégio está passando por uma reforma e se tornou inviável a instalação dessas sessões eleitorais. Tira-se todas essas sessões que funcionavam neste colégio e coloca-se em outro prédio público próximo. Portanto, isso chama-se de alocação. O coordenador do Disque Eleições do TRE Piauí explica que, para evitar possíveis imprevistos, a orientação é que as pessoas busquem antecipadamente conferir os respectivos locais de votação. Ele poderá ou acessar a página da Justiça Eleitoral e buscar local de votação, e lá ele terá o seu endereço de votação. Ou, se preferir, ligar para o Disque Eleições 0800-007-9797 e será prontamente atendido e informado o seu local de votação.